Olá pessoal, professor Douglas Albes, falaremos hoje sobre a teoria sintética da evolução, que é a teoria moderna, portanto conhecida também como neodarvinismo. Existem muitos argumentos a favor destas ideias, por quê? Porque o conhecimento humano evoluiu muito em relação à evolução e as provas são mais do que concretas, ok? Por exemplo, conhecimento biogeográfico, ou seja, a disposição dos seres vivos em cada continente, a análise das espécies e a ocupação desses continentes é uma prova de evolução, de ocupação, de distanciamento entre os grupos, inclusive. Dados sorológicos, a análise de líquidos, né? Análise de sangue, análise de líquidos celulares, de líquidos intracelulares, pode trazer vários fatores de comparação. A análise embrionária também, análise dos estágios embrionários, comparativos entre as diversas espécies, também são utilizadas. É utilizada também a análise bioquímica, estudo do DNA das proteínas dos componentes químicos dos seres vivos, além dos fósseis, que já analisamos em aulas anteriores, a comparação do fóssil com uma espécie vivente hoje pode nos dar uma indicação concreta de mudanças, de mudanças reais. Portanto, dados citológicos, por exemplo, a anatomia celular, a fisiologia celular e vários outros aspectos citológicos, até análise de parasitas presentes em cada espécie. São argumentos utilizados. Além da anatomia comparada, que inclui órgãos homólogos, estruturas homólogas, ou seja, aquelas estruturas que têm a mesma origem embrionária, mas que podem ter funções diferentes, então evolução divergente. Estruturas análogas, aquelas que têm origens diferentes, mas podem executar a mesma função, portanto, uma evolução convergente. E ainda estruturas vestigiais, que refletem também uma evolução divergente. Quando você compara órgãos vestigiais de cada espécie, você nota grandes diferenças. Ok? Bom, a teoria sintética baseia-se inicialmente na ocorrência das mutações. Mutações são erros de DNA casuais, mas aquelas mutações que são favoráveis à espécie em si acabam trazendo ou permitindo o desenvolvimento de características que facilitam a sobrevivência, a adaptação, e esse grupo, então, se sobressai em relação a outros. Além das mutações, também temos as recombinações genéticas. Por exemplo, a fusão de gametas juntando dois genomas acaba dando origem a um descendente com um padrão genético diferente dos seus ancestrais. E ao longo de muitas gerações, essas recombinações acabam trazendo alterações. Portanto, a ocorrência do crossing over, a ocorrência da fecundação, a ocorrência de mutações casuais, acabam promovendo uma variabilidade grande numa mesma espécie. Essa variabilidade, claro, é favorável à evolução, porque, sob a ação da seleção natural, os indivíduos mais bem adaptados, mais resistentes, entre aspas, mais fortes, mais resistentes, acabam sobrevivendo em certas condições. Consequentemente, se adaptam melhor e acabam deixando mais descendentes ao longo do tempo. Então, a espécie tende a manter os grupos mais bem adaptados e eliminar os menos adaptados. Isto vai modificar a espécie ao longo de muitas gerações. É isso que prega o neodarvinismo ou teoria moderna. Baseado nisso, nós temos alguns fatores evolutivos importantíssimos. Primeiro, mutações genéticas. As mutações podem atingir apenas um ou alguns genes ou atingir cromossomos inteiros, alterando o número, uma mutação cromossômica numérica, ou então alterando a estrutura, como mutações cromossônicas estruturais, que são várias que não serão discutidas agora. Porém, vamos analisar a consequência de uma mutação na espécie humana, por exemplo. Existem cinco mutações genéticas que levam a anemia falciforme ou ciclamia, quatro delas de origem africana. Olha o que acontece. No DNA, num certo cromossomo, lá no DNA responsável pela produção da hemoglobina sanguínea, proteína da hemácia, existe lá uma sequência de códons, e um códon está aqui. Um dos códons é G-A-G, guanina, adenina e guanina, que tem o seu códon complementar, citosina, timina, citosina, na outra hélice do DNA. Indivíduos que têm esse códon original acabam produzindo uma proteína, a hemoglobina, que tem um ácido glutânico relacionado a este códon do DNA, ok? Na síntese proteica isso é melhor explicado, ok? Não agora. Mas existem mutações que trocam a adenina e a timina de posição, como está representado abaixo. Timina, adenina, inverteram a posição em relação aos códons normais. Resultado, esse tipo de nova combinação traz um aminoácido diferente para a proteína. A valina substitui o ácido glutâmico. A hemoglobina tem quatro cadeias de aminoácidos. Duas cadeias beta e duas cadeias alfa. Nas duas cadeias beta, um aminoácido do tipo ácido glutâmico é substituído por uma valina em cada cadeia beta. É o suficiente para a hemoglobina anômala provocar alterações na forma da hemácia. Observe a hemácia falciforme. Por isso a doença, anemia falciforme ou ciclemia. Então um exemplo de mutação. Outro fator evolutivo é a recombinação genética. Novas combinações de genes alelos já presentes nos cromossomos. Por exemplo, eu tenho aqui um inseto, é um mosquito, o macho e a fêmea. O macho tem um genoma, um cariótico todo representado por cromossomos azuis. Sem entrar em muitos detalhes, ele faz meiose e gera um gameta com cromossomos azuis. A fêmea com cromossomos aqui representados em vermelho. Quando esses gametas fecundam, observe que o zigoto que origina este descendente já tem uma recombinação cromossômica já distinta dos pais. Portanto, ele não é só azul nem só vermelho. Ele é a mistura dos dois genomas. Então este mosquito, quando faz meiose, recombina os seus gametas também. Portanto, cromossomos recombinados com tipos diferentes. Quando ele cruza com outra fêmea, no caso aqui é o macho, quando cruza com outra fêmea, acaba recombinando os seus cromossomos com ela. E ao longo de muitas gerações, os indivíduos apresentam novas combinações gênicas que geram variabilidade. Portanto, recombinação gênica. Terceiro fator seria a deriva gênica. São alterações na frequência gênica em uma população devido à ocorrência de fenômenos naturais, grandes fenômenos naturais. Aqui eu tenho uma população de anfíbios com uma certa variabilidade na coloração. Vamos considerar que, inventando um fator ambiental, sei lá, uma alteração ambiental, vamos considerar que a salinidade aumentou um pouco naquele lugar que quase não tinha. Os grupos que não sobreviveram àquela nova condição, por exemplo, verde e rosa, acabaram sendo extintos. E ficou um grupinho, que está aqui em bege e amarelo, como queira, e este grupo se reproduziu e ocupou o ambiente agora. A nova população, tempo depois, tem características genéticas diferentes da anterior. Portanto, por causa de um fenômeno de mudança ambiental casual. Ou seja, deriva gênica. Fatores também como as migrações. Indivíduos chegam numa população, indivíduos saem daquela população e se misturam com outras populações com características diferentes. Isto gera variabilidade também. E, além do mais, a seleção natural atua em todas as situações, claro, selecionando indivíduos com fenótipos favoráveis à sobrevivência e, consequentemente, deixando mais filhos. Então, ao longo de muitas, milhares de gerações, você tem mudanças radicais nas populações de várias espécies. Bom, falar em seleção natural, a seleção natural pode ocorrer de três maneiras. Estabilizadora, direcional ou disruptiva. Observe o gráfico. O gráfico em cima aqui, a parábola inicial, representa a curva normal de crescimento populacional. Aqui nós temos uma joaninha com uma biodiversidade razoável. Eu tenho aqui na esquerda uma joaninha menos pigmentada, um pouquinho mais pigmentada, no centro, um pouco mais, aqui na extremidade do lado direito, bastante pigmentada. Observe que indivíduos pigmentados, indivíduos com pouca pigmentação e indivíduos híbridos, intermediários. Essa é a curva normal da população, de crescimento populacional. Vamos considerar que uma alteração ambiental radical ocorra e que os extremos, ou seja, indivíduos menos pigmentados e mais pigmentados, não consigam sobreviver. Apenas os híbridos consigam sobreviver melhor. Então é lógico que há um estreitamento na curva e os indivíduos híbridos são mais selecionados e sobrevivem melhor. Essa seria uma seleção estabilizadora. Repare que ela não tirou o gráfico da posição, mas ela restringiu a sobrevivência a um grupo híbrido, ou então tendendo a eliminar os extremos. Seria a seleção estabilizadora. Segundo a situação, seleção direcional. Observe a curva normal inicial com a população e sua variabilidade, sua grande variedade de fenótipos. Agora, vamos considerar que no ambiente ocorreu uma mudança de temperatura radical. E aí, os indivíduos aumentou muito a temperatura, então os indivíduos mais pigmentados sobreviveram melhor, foram selecionados, em detrimento dos menos pigmentados, que tendem à eliminação, que não suportam aquela radiação excessiva. Resultado, depois de muito tempo, a população tem um grupo muito mais pigmentado que foi selecionado. Essa seleção foi direcional, ou seja, aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos de um dos extremos, porque facilitou a sobrevivência naquela condição momentânea. Ok? Terceira maneira, é a seleção disruptiva. Quando um fenômeno ambiental ocorre e os híbridos acabam não sobrevivendo normalmente, apenas os extremos, indivíduos com características mais puras, vamos considerar assim, ou menos pigmentados ou mais pigmentados. Então, dividindo, tendendo a divisão do grupo, da população, em duas subpopulações, uma menos pigmentada e uma mais pigmentada. Se surgir uma barreira geográfica importante aqui, que isole os dois subgrupos, por muito tempo, milhares de anos, por exemplo, teremos uma especiação aqui acontecendo. Esta é a seleção disruptiva. Na aplicação, uma questão que enlouve esse fenômeno. A seleção natural pode agir sobre a diversidade das populações de maneiras diferentes. Numa delas, as condições ambientais favorecem um fenótipo extremo, diferente do que representa a média da população. Esta seleção é denominada, portanto, se ela favorece um dos extremos, ela só pode ser direcional. Claro, né? Questão simples. Aqui, alguns exemplos de seleção natural. Um fenômeno muito cobrado nos vestibulares, no Enem e nos diversos vestibulares. A resistência dos micro-organismos, especialmente das bactérias, aos antibióticos e até de parasitas aos inseticidas. Observe o seguinte. O esquema representa mecanismos distintos de resistência aos antibióticos, de degradação de antibiótico, de alteração do antibiótico e de expulsão do antibiótico. Repare como funciona. Aqui nós temos o plasmídio. Muitas bactérias têm um DNA circular que traz genes de resistência a várias condições ambientais. Chamado de plasmídio, esse DNA circular. Não estou considerando o cromossomo gigantesco que as bactérias apresentam. Só o DNA circular. Então existem genes em algumas bactérias que conseguem produzir enzimas especiais, que conseguem degradar alguns tipos de antibióticos. Então a molécula de antibiótico entra e é digerida literalmente por enzimas do plasmídio. Esse antibiótico não atua sobre essa bactéria. Existem outros genes do plasmídio que conseguem produzir proteínas que reagem contra, sobre a molécula de antibiótico, capsonizando a molécula como os nossos anticorpos fazem com antígenos que invadem o organismo. Também esse tipo de antibiótico não vai matar essa bactéria. Existem genes que produzem proteínas de membrana, as permeases, proteínas transportadoras de membrana e essas proteínas podem se combinar com determinados antibióticos que entram na bactéria. Elas capturam o antibiótico de um lado e bombeiam o transporte ativo, bombeiam para o outro lado essa molécula de antibiótico. Então repare que nós temos aqui as bactérias do tipo KPC, as superbactérias que conseguem, que desenvolveram mecanismos de proteção contra os antibióticos. O que fazer com esse tipo de infecção ser um grande problema a ser resolvido? Sabemos que esse fenômeno ocorre por conta da utilização desenfreada de antibióticos, com tratamentos mal feitos, com dosagens inadequadas que acabam selecionando os indivíduos cada vez mais resistentes. Claro que chega um momento em que os grupos ou populações bacterianas de alta resistência vão se formar e que provavelmente os antibióticos disponíveis não farão efeito. E esse é um problema a ser resolvido. Segundo exemplo é a coloração de advertência, também conhecido como aposematismo. Observe uma salamandra de fogo, característica típica da cor amarela viva. As cores em destaque, no caso aqui o amarelo, mas existem espécies com vermelho, preto e amarelo, ou vermelho e amarelo, vermelho e preto, ou até preto e branco. São cores que chamam a atenção dos animais e que são cores de advertência, ou seja, animal peçonhento à vista. A salamandra de fogo possui glândulas excretoras na parte de trás da cabeça e seu veneno é altamente tóxico. Portanto, por que existe uma seleção natural? Porque o predador pega a salamandra que não tem a cor de advertência e não pega a salamandra colorida, porque ele sabe por experiência, por observação, que este grupo aqui é venenoso, é tóxico. Então, ele acaba selecionando as não coloridas para comer, não comendo essas. Então, é seleção natural. Um terceiro exemplo, o mimetismo. Seria um mecanismo para enganar os sentidos dos predadores. Então, o mimetismo pode ser batesiano ou mileriano. no mimetismo batesiano, Henry, Walter, Walter Bates, ocorre em seres sem defesas naturais, na maioria não tóxicos, não venenosos, mas que se assemelham a outras espécies venenosas. Repare que essa borboleta lembra os olhos, a coloração da asa lembra os olhos de um animal de grande porte, sei lá, de uma coruja, de um outro animal. Então, quando uma ave predadora chega perto, a borboleta abre as asas e pode espantar o seu predador, que vai ter a impressão que é um animal de grande porte. Então, esse mimetismo é batesiano. A cobra coral falsa, que imita a cobra coral verdadeira, mais ou menos imita nos anéis, então, isso acaba também confundindo outras espécies. O mimetismo pode ser mileriano, é bem mais sutil, né, de Johann Miller. Principalmente em insetos, quando duas ou mais espécies não comestíveis, impalatáveis, de gosto ruim, utilizam um único padrão de coloração de advertência, evitando um número maior de predadores. São espécies diferentes, mas elas usam um padrão de coloração muito parecido, e acabam os predadores não identificando quem é quem, e acabam evitando as duas espécies. Esse mimetismo é mileriano. Um quarto exemplo, camuflagem. Impressionante a capacidade que alguns animais têm de se misturar ao substrato, ao ambiente, e se tornarem literalmente invisíveis aos olhos dos predadores. Observe aqui sobre o tronco de uma árvore, na mesma coloração, portanto, você tem o bicho-pau. Três pares de patas é um inseto, mas quando a gente chega perto ele se locomove lentamente, mas fica camuflado em gravetos ressecados. Observe o tronco da árvore e a postura da coruja, e a plumagem da coruja. Ninguém diz que tem, de uma certa distância, que tem um animal ali. Parece um pedaço do tronco, portanto, perfeitamente camuflada. Dessa maneira, pode fugir de predadores e também facilitar a aproximação de presas. Aí vem o melanismo industrial e ficou muito famoso em séculos, alguns séculos atrás, quando a primeira revolução industrial acontece na cidade de Manchester, Inglaterra, foi observado um fenômeno muito curioso. Mariposas melânicas escuras e mariposas esbranquiçadas. Mas os troncos das árvores no início eram troncos com líquens, muitos líquens na superfície e os líquens de cores branquiçadas sobre as árvores numa vegetação natural acabavam camuflando as brancas. Observe aqui que você tem uma mariposa pequena branca aqui, um triângulo. Portanto, camufladas, misturadas com o substrato. A ave predadora via a mariposa preta de longe e vinha e predava as pretas. Mas com a revolução industrial, a fuligem da fumaça das chaminés das indústrias torna os troncos das árvores escuros por depósito de fuligem. E aí, uma vez escuras, mudou a capacidade de adaptação das mariposas. Aqui eu tenho uma mariposa preta, aqui tem outra. Portanto, camufladas no ambiente escuro. Quem se torna visível agora são as mariposas brancas. Então, predadas, a população de brancas agora é predada pelas aves predadoras, claro, e as pretas aumentaram em população por conta de mudança ambiental. É uma questão de seleção natural, ok? A seleção sexual também foi discutida por Darwin em alguns tópicos do livro Origem das Espécies e um fenômeno importante. Repare aqui os machos de peito colorido da fragata, enchendo o peito e com seu canto característico, acaba traindo a fêmea que faz a escolha do macho que melhor seria o pai dos seus filhinhos. Aqui eu tenho dois machos na savana africana de zebras brigando, lutando, possivelmente por território ou pelo domínio dos grupos de fêmeas disponíveis. Portanto, seleção sexual, ok? Também importante na natureza. E a aplicação de uma questão aberta da Unicamp que diz assim, a mesma história que a gente acabou de contar. Mariposas da espécie Bistum betuária, desculpem, deveria o nome estar em itálico e não estar, que é a linguagem oficial da taxonomia, de cor escura. Portanto, mariposas de cores escuras eram raras em Manchester. Por volta de 1895, predominavam os espécimes de cor clara que se camuflavam sob os líquenes das cascas das árvores. Observe o enunciado é a história exatamente que a gente acabou de discutir. Em 1950, verificou-se que quase 90% das mariposas melânicas nas áreas que se tornaram industriais, onde a folhagem negra produzida pelas fábricas cobriu o tronco das árvores. Portanto, expliquei esse aumento das mariposas melânicas entre 1895 e 1950 com base na seleção natural. A explicação oficial, já fizemos essa explicação no slide anterior, mas a resposta oficial da Unicamp está aqui. O escurecimento das árvores pela fuligem favoreceu as mariposas escuras que camufladas puderam sobreviver à ação dos predadores. Com maiores chances de sobrevivência e de reprodução, as mariposas melânicas puderam aumentar em número neste período. Claro que as mariposas claras se tornaram mais visíveis e foram predadas. Ok? Está aí uma questão aberta. para concluir essa aula de hoje falaremos um pouquinho sobre especiação, formação de novas espécies. Portanto, dependem dos fatores que já discutimos hoje, como as mutações, as recombinações gênicas ou genéticas e da seleção natural que permite a sobrevivência dos mais aptos, eliminando os não aptos à sobrevivência. tipos de especiação, nós temos dois tipos. Alopatria ou alopátrica seria aquela em que não tem não tem uma barreira geográfica, ou seja, inverti, desculpe, alopátrica, também denominada cladogênese, portanto, é por ramificação. Então, peraí, se a espécie se ramifica, é porque uma barreira geográfica separa grupos, uma ou mais barreiras, e esses grupos evoluem em caminhos diferentes, ok? Alopátrica e a especiação simpátrica ou poranagênese é aquela em linha em que não surge uma barreira geográfica e a espécie se altera ao longo do tempo acumulando mutações, acumulando novas características e se torna bem diferente da inicial, sem barreiras geográficas. Ficou claro? Alopátrica ou cladogênese a espécie se ramifica porque existem barreiras geográficas separando os grupos. Simpátrica ou anagênese a espécie se modifica ao longo do tempo mas sem divisão em grupos porque não existem barreiras geográficas, ok? Quanto à especiação alopátrica alguns eventos sequenciais são importantes. Primeiro, o isolamento geográfico é claro, surge separando o grupo inicial, uma população inicial em dois ou mais subgrupos. cada subgrupo sofre alterações genéticas em caminhos diferentes, casuais e logicamente que ao longo do tempo se tornam muito distintas. Os grupos se tornam muito distintos e aí lógico que se a gente junta esses grupos novamente e esses grupos não se cruzam mais se tornaram incompatíveis sexualmente. Houve o isolamento reprodutivo. Serão consideradas novas espécies. Agora, alguns fatores interferem nesse processo. Primeiro, os fatores pré-copulatórios que dificultam o cruzamento, que dificultam a fecundação. Por exemplo, o isolamento estacional, algumas espécies, alguns grupos de espécies que vivem em... são mais ativos em determinada estação e outros em outras estações ou outras regiões. Isolamento de habitar ou espacial. Um grupo que vive em grande altitude, por exemplo, dois mil metros de altura e um outro que vive em uma planície, logicamente, que não se encontrarão. Então, há um isolamento de habitar. Isolamento etológico ou comportamental. Vamos considerar que um grupo de uma espécie tem hábitos noturnos, enquanto que outro grupo tem hábitos tiurnos. Logicamente, que eles não vão se encontrar. Portanto, comportamentos diferentes. E até isolamento mecânico. Seria, por exemplo, o porte físico. não dá para cruzar um pastor alemão, um macho, com a fêmea de um pincher ou a fêmea de um poodle por causa de questões anatômicas muito grande um animal em relação ao outro. Isso impede a cópula entre os dois. Então, é um mecanismo que impede pré-copulatório, que impede o cruzamento. Mas existem mecanismos pós-copulatórios também, onde os animais de grupos diferentes conseguem cruzar e pode haver uma inviabilidade do híbrido. A mistura genética não foi favorável e o híbrido não sobreviva. Pode haver também, pode ser, que o híbrido sobreviva, mas tenha dificuldade de reprodução. O cruzamento do jegue, é Ecos asinus, com a égua fêmea do cavalo, que é Ecos cabalus, dá o burro e a mula. São animais híbridos, geralmente o macho, o burro, tem dificuldades de fertilizar a sua fêmea. Portanto, já é por conta da formação de um híbrido um pouco inviável, a esterilidade do híbrido. E muitas vezes, quando os indivíduos de grupos diferentes cruzam e acabam gerando uma geração, primeira geração de filhos, F1, da genética, portanto, esta geração muitas vezes não vinga e não consegue sobreviver e se reproduzir. Portanto, a deterioração da primeira geração de filhos são fenômenos pós-populatórios que dificultam a especiação. Questão final para fecharmos a aula. Barreiras geográficas interrompem o fluxo gênico, permitindo que duas populações separadas tomem caminhos evolutivos diferentes na medida em que os agentes seletivos atuantes são diferentes em ambientes diferentes. acidentes naturais como montanhas e rios podem funcionar como barreira geográfica, separando populações da mesma espécie que antes viviam juntas. Portanto, se essas populações se mantiverem isoladas por muito tempo, tempo suficiente, sendo que colocadas em contato novamente, quando a barreira geográfica desaparece, poderão ou não ser capazes de reproduzir, no caso, fala-se que ocorreu um processo de seleção disruptiva, preservando tipos extremos, seleção natural direcional, foi direcionada ou estabilizadora, preservando os tipos medianos, panixia, ou seja, a preservação de todos os tipos de variações de espécies originais, da espécie original, letra D, especiação alopátrica, cujo processo de separação das variedades novas foi favorecida pelo isolamento geográfico. Observe aqui que o enunciado fala em montanhas, rios, que funcionam como barreiras geográficas, separando a população inicial em subpopulações. Então, houve barreira geográfica, é uma especiação alopátrica, portanto, gerarão grupos ou espécies novas se elas não se cruzarem no trajeto do caminho evolutivo, enquanto não se diferenciam o suficiente para se tornarem incompatíveis sexualmente. Ok? Espero ter te ajudado nessa aula e estude mais e nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até a próxima!